A agência Cicredi de Mundo Novo ajudou quase 10 integrantes do fundo social. Nós tivemos a APAI com uma aquisição de uma máquina de 17 kg, tivemos o Lar São Francisco na aquisição de novos armários roupeiros e também a Rede de Combate ao Câncer com dois novos climatizadores. Você pode conferir os próximos beneficiados desse fundo social nos próximos vídeos.